O carro seminovo sempre é um bom negócio. Por quê? Se eu comparar com um veículo novo, que é muito mais caro, eu me aproveito de uma pequena desvalorização que ele vai ter no primeiro ou no segundo ano. Eu vou ter basicamente os mesmos itens de conforto, com preço mais em conta. O Shopping Automóvel está há mais de 12 anos no mercado, realizando sonhos, contando com 49 lojas. Nós temos duas unidades, uma em Olinda e outra aqui na Ibiribeira. Em Olinda nós temos 20 lojas e aqui na Ibiribeira 29 lojas. Então nós temos a estrutura totalmente voltada para proporcionar conforto e segurança para o nosso cliente, contando com despachante, seguradora, pista para trash drive. Temos restaurante, área kids. Então é um espaço totalmente familiar. Tudo pensado para o nosso cliente. A gente está com o Superfeirão, em parceria com o Bradesco de Financiamento, onde você comprando um carro no período do feirão, você pode pagar a primeira parcela só em 2019. E você também pode escolher e pagar as primeiras seis parcelas por apenas R$ 199. Então são condições diferenciadas que a gente colocou nesse feirão para atrair mais o nosso cliente. O Superfeirão começa agora, no dia 18, e vai até o domingo, dia 21. Então estão com taxas exclusivas só para os clientes que estão comprando um carro nesse período. Atualmente, no Shopping do Automóvel, nós temos 1.500 ofertas de variados segmentos. Hatches, SUVs, utilitários, carros compactos. São variadas marcas, diferentes lojas, que você pode estar realizando e procurando o veículo para você fechar a sua compra. É importante entender que o carro seminovo é um carro que foi usado por outras pessoas, um ou mais usuários. Então, o carro seminovo, eu preciso verificar a procedência dele. Quando eu venho para um espaço como esse aqui, o Shopping do Automóvel, eles já se preocuparam antecipadamente em relação a isso. Então eu fico muito mais tranquilo. Quando você adquire um carro no Shopping do Automóvel, a gente tem o despachante, onde ele se encarrega de resolver toda a parte burocrática de documentação do veículo. Transferência. Então, o cliente não precisa se preocupar em trâmite de documentação. Aqui no Shopping do Automóvel também nós temos a vistoria, onde o veículo, assim que ele é comprado, ele já sai com a vistoria do Detran, já para sair com o carro totalmente livre de qualquer burocracia. No site, você pode observar todas as condições que o Feirão está proporcionando para você. Você também pode escolher através do nosso site, que é o www.lugardecompracarro.com.br. Então é isso que o Shopping do Automóvel lhe proporciona. Toda a segurança, toda a facilidade de uma negociação para que você feche a compra do seu veículo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho